A UFMG tem vários campos. No centro da cidade de Belo Horizonte, um campus em Montes Claros e o campus da Pampulha. No centro de Belo Horizonte, nós temos animais, animais domésticos, que foram abandonados lá. Há também algumas aves. No campus da Pampulha, nós temos animais domésticos, cães, gatos e animais selvagens, inclusive micos. No campus de Montes Claros, nós temos animais silvestres e animais domésticos, alguns cães que foram abandonados e que estão lá. E isso desencadeou uma série de problemas no convívio com a comunidade acadêmica. No caso dos animais silvestres, os campi são um habitat natural deles. No caso dos animais domésticos, os campi não são o habitat natural deles. Eles não deveriam estar nesses lugares. E a UFMG, em função dos conflitos, em função de alguns maus traços que aconteceram em várias unidades, e também procurando tratar dessa questão de uma maneira ética, ela resolveu, então, constituir uma comissão que desenvolvesse, formulasse linhas gerais de uma política para discutir a questão dos animais presentes nos campi da UFMG. Essa comissão foi instituída em caráter provisório, ela apresentou um programa, uma proposta, um conjunto de diretrizes para a reitora professora Sandra Goulart Almeida, e então a reitora decidiu instituir uma comissão permanente. A UFMG vai aplicar medidas para coibir os abandonos e para encaminhar às autoridades responsáveis os responsáveis por maus tratos. Abandono e maus tratos, eu repito, são crimes, são práticas criminosas. E quem faz isso e usa os espaços dos campi da UFMG para tanto, está correndo o risco de ser punido pela legislação vigente. E a UFMG, como órgão público, ela vai cumprir o seu papel, fazendo todos os esforços para impedir que essas práticas se desenvolvam em todos os campi que ela tem, na cidade de Belo Horizonte e também em Montes Claros. Uma instrução básica para todos os membros da comunidade acadêmica, não se pode alimentar os animais, nem os domésticos, nem os silvestres. Esse é um princípio básico. Os animais silvestres, eles se alimentam por si mesmos, eles estão aqui porque eles encontram aí fontes de alimentação. Os animais domésticos, há organizações não governamentais, há pessoas em cada unidade que estão se encarregando desse tipo de atividade de alimentar os animais adequadamente. Porque uma das coisas que a gente tem que evitar é a presença de animais domésticos ou silvestres em locais como cantinas, por exemplo. Essa convivência não é boa. Ou também em laboratórios. Mas se as pessoas começam a alimentar esses animais em espaços inadequados e com alimentos inadequados, isso vai acabar gerando muito problema. E a gente quer evitar problemas cuidando dos animais e também do animal homem. Nós estamos escutando aqui, enquanto essa entrevista é feita, um aves, não é? E aí isso mostra como é que nós temos aqui animais silvestres das mais variadas espécies. E aí